Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Desce o dedo no like e se inscreva no canal Mais uma dica aqui pra vocês, tá? Você que tá chegando agora E aí também você fica se perguntando Sobre o tempo, né? A época sazonal aqui do jogo Porque agora se você perceber O nosso jogo ele vem com épocas, né? E se o cultivo ele se torna sazonal aí Eu quero dizer uma coisa pra vocês já de primeira mão aqui Que é um pouco diferente aqui do FS22 Pode ser que exista atualizações futuras aí Mas por enquanto, tá bom? Eu já estava falando aqui O que que tá acontecendo com essas colhetas aqui Tá, o que eu quero dizer logo do início aqui pra vocês Que eu falei que ia falar agora É que... O tempo passa, tá bom? E você trabalha com as mesmas culturas É, isso mesmo No FS22 é diferente Por quê? Porque no 22, tá? No 22 Você tem a época de plantar cada cultura Uma época é soja Outra época é milho, tá? E aqui não Aqui pelo menos até onde eu já percebi Até onde eu já trabalhei Aqui igual soja por exemplo Eu trabalho com soja bi De janeiro a janeiro E até agora não me aconteceu nada Tá? Até agora tá tudo normalzinho aqui Então, né? Já que tá tudo normal Então você pode plantar diretão aí Não tem problema não Você pode plantar de janeiro a janeiro Com tudo que você quiser No farming, como eu falei É diferente No farming tem as épocas Pra que você pudesse plantar cada item aí, né? Eu até falei um outro dia aqui Já, né? Até comentei Eu vou até comentar de novo A respeito da importância Olha só, galera Tanta coisa que tem pra mim Eu vou de arar aqui Eu tô parado É a importância Se o jogo tivesse Que o tempo E que esse tempo Que esse tempo Que junto com as ervas daninhas A gente não pudesse interferir tanto Claro que teria os pontos positivos E negativos As pessoas iriam achar ruim Aquela coisa toda É porque eu quis dizer assim Como assim? É porque aqui você Pode Avançar o tempo Tá? Só que eu quero falar pra vocês Igual eu já falei Que as culturas não estão Apodrecendo aqui Você trabalha E você pode pular Quantos anos for necessário Ela não vai apodrecer Eu falo isso porque eu já fiz o teste Tá bom? Pelo menos até o momento Se caso houver alguma atualização Eu vou estar informando pra vocês Tá bom? Se existe alguma atualização Mas até o momento Até o momento Deixei um resto de uma cultura Ali pra trás Ela ficou nada a nada Uns 3 ou 4 anos Ela permaneceu do mesmo jeito Não mudificou E após esse tempo Fui lá com a máquina Pra colher Com certeza E a máquina fez a colheta Normalmente Normalmente Então isso aí É uma das coisas Que você pode deixar o tempo Que foi Tá O que eu disse É o seguinte Você planta aí Qualquer tempo que for Então vamos lá Imagina-se que se você Digamos ali Igual eu já falei pra quem já viu Eu vou até repetir Se você pudesse fazer A sua interferência Aqui Mínima Quando se trata De plantar em época Aquela época Só a época da soja Ficaria uma coisa Bem mais realista E bem mais bacana Porque a vida real Funciona mais ou menos assim Você vai ter a época De você plantar As suas culturas As suas lavouras E Que você pudesse fazer isso E Claro que tem a questão Do tempo aqui Porque hoje Você colocou o tempo aqui Aí você vai fazer A sua colheta Igual o traitor Tá fazendo lá em cima A colheta lá em cima Eu posso acelerar o tempo Se a cultura apodrecesse E aí quando ela estivesse madura Eu parava o tempo Igual eu coloco no tempo real E vou trabalhar normalmente E funcionar de boa Então isso aí É uma das características Do jogo Que se você interferisse O mínimo possível Isso ficaria legal Mas muito bem Falando aqui sobre Melhor Continuando falando Sobre a ecoestacional Aqui Tá É uma das novidades Que chegou aí Para o FPS 23 São os efeitos visuais Que vai estar alterando De acordo As estações Tá bom De acordo Vai passando aí De inverno Verão Primavera Aí O outono Então vai mudando Tá As árvores Vão brotando Vão perdendo As suas folhagens Vão ficando Laranjadas No outono Tá Laranja no outono E no inverno Elas perdem As copas Tá bom Então quando você Observar essas árvores Aqui Que estão em tom Laranjado Ali Tá vendo Ela tá no outono E quando vai chegar Ao inverno Elas vão perder A folhagem Porque é o inverno E nós estamos em novembro Então logo logo Será aí O inverno Que vai passar A época da chuva Vai ficar No período chuvoso Que na verdade É um período Que cai É Neve Já que estamos Falando do norte Da América do Norte Tá É A previsão Ela afeta Nas decisões Tá É Como exemplo Se você For cortar Ou for colher A sua cultura Tá Na época Que estiver chovendo Ou na chuva Vai perder A sua cultura Pela metade Aí Tá Então isso é importante Que você não faça Por isso Vocês percebem Que eu paro A minha cultura Tá Isso vai depender Aí apenas Da chuva Que é esse Fator aqui Que eu estou falando Né E O volume Vai reduzir Pela metade Ou seja Vai reduzir 50% Então você Deve ficar de olho Sobre a previsão Do tempo Quanto tempo Que vai passar E se parecer Dois ícones É porque vai perdurar Por seis dias Muito bem Respondendo a pergunta Chave Né O Farmer 23 Tem épocas sazonais Existe ali De janeiro A dezembro Mostrando agora E o tempo muda As estações mudam Vai interferir Na minha colheta Não Tá O que que vai interferir Na sua colheta Se você for colher Na chuva Ou quando estiver Nevando Você vai perder 50% Dos seus produtos Ah como assim Tudo Não Você vai perder Do que você quiser Então eu estou Nessa terra aqui Então vou colher Essa terra Tá chuva Então se eu colher Essa aqui Uma máquina cheia Eu vou colher Vou colher Só a metade Dessa máquina Entenderam Então aqui Não vai interferir Falando sobre o EFS 22 Já em cima Desse mesmo Quisito aqui Lá tem as estações E lá no EFS 22 Você ativa E desativa Poderia ter isso aqui Também Se você vai querer A época Da planta Tipo assim Se você vai querer A época Fica dividida Ah esse ano Agora é para soja Agora é para amido Eu achei muito legal Bastante realista Muito top Para você que vai iniciar No 22 E você que está Iniciando no 23 Mas falando sobre o 22 Você desativa Essa função Que aí você vai plantar Aqui Eu estou plantando aqui Aqui Se você observar Estou plantando soja Milho Tudo Na mesma época Não tem problema nenhum No EFS 22 É diferente Porque No 22 Você Planta soja Aí depois que você Planta a sua soja É que você vai poder Plantar o milho Aí lá mostra As épocas sazonais De mês Até tal mês É a época do plantio Da soja Então vamos lá De março Abril Maio É a época do plantio Da soja Aí Fim de Meados de maio A Maio Junho De julho Aí você vai plantar milho Você vai colher esse milho Vai ficar aí Julho Agosto Setembro Você vai colher esse milho Aí De setembro A outubro Tá Então é mostrado Ali a época Que você pode fazer isso Então ficou muito legal Ficou muito bom Então lá é para todas as coisas Para todas as culturas Você pode estar fazendo isso aí Tá Aqui não Aqui você pode plantar Pode colher Qualquer parte Qualquer época do tempo Não vai trazer diferença nenhuma Contra isso Tá E aí vai fazer você render Né A sua produção Galera A soja está subindo ali de novo Tá Então isso vai fazer você render A sua produção Certinho Então Deixa eu levar esse cara Para ele Para ele poder Plantar ali Galera Galera A dica é essa daí Que eu ia falar para vocês Sobre o tempo No caso Tirando a dúvida As vezes a galera Fica perguntando Ou fica na dúvida As vezes um pergunta As vezes o outro não pergunta Porque espera que o outro colega Pergunte Para saber o que vai ser Então é isso aí Você pode plantar Independente do tempo Não vai estar impedindo nada Mas não faça colheta Quando tiver chuva Você vai pegar prejuízo Certinho? Então beleza Até o próximo vídeo Com mais links E mais explicações Foi